Amigos malta é mais um vídeo, hoje é o dia da estreia, está a ver como é que corre, já estou contente que já conseguimos resolver o problema do tudo lá de cima, ela já lá está, depois está a masticar o tudo, foi bom, portanto vamos até tomar, acho que hoje aquilo está com morrer, vamos ver se ainda conseguimos andar de manhã ou só à tarde, por isso vai, siga, vamos lá. Vem para variar, ainda não está cá ninguém, e hoje temos aqui uns cãezinhos, hoje que se cuidar, não sei onde é que isto é, aqueles carros não são da malta, cuidado que eles não se saem do carro, foda-se. Quatro, dois, estás mais satisfeitos, a última vez que tu mei, estavas desanimado, estava, já não mei, para a Lusã, isto não é para mim, isto não é para mim, ah mas acabei a andar fixa, acabei bem, acabei bem, acabei bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que se passou aqui? Tu estás estriada? Hã? Tu estás estriada? não percebi o que é que se passou só sei que ateraste ai de lado não percebi também sei como é que se tem muitos a ti a máquina está estriada colocamos ao chão vamos ver agora os apertos não veio ver as bicicletas novas dos apertos ao fim de umas descidas mas do resto top 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 cabeça de muitos malta foi descer enquanto fiquei a dar uns apertos na bicicleta até ver não desapertou nada ficou mais umas descidas continuo a habituar à bike mas até ver top 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 o 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